Giovanni, se você quiser acrescentar alguma coisa, são 9 horas e 16 minutos. Tenha vontade, Giovanni. Você pensa que vai tocar um violão aí, parece? Eu penso que nós vivemos na era do imediatismo. E nós nunca fomos uma sociedade tão frágil como nós estamos sendo. Quando me perguntam por que os jovens hoje são tão sem expressões, eu me faço uma outra pergunta. Mas quem que criou esses jovens sem expressões? Quando eu vejo alguém dizendo que a juventude hoje é parada, eu me questiono ainda. Mas quem que deixou essa juventude parar? Evidentemente, todos nós temos um lago raso. Mas quem, para quem pensa a se afogar, até um copo d'água é um veneno. A sociedade hoje está encaminhando para menos fala, mais atitudes. E essas atitudes podem se desvalecer, podem se deslembrar atitudes até mesmo do homem das cavernas. E mostrando ali na brutalidade da sua ação física, do que propriamente cultivando-se das ferramentas do diálogo. E na era digital, onde nós vivemos, sempre olhando para uma tela luminosa nas nossas faces, quem, por visto, analisando a paisagem, é tido como inimigo da sociedade. O imediatismo está tão emprenhado em nossas vidas, que se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito amiga, por exemplo, aqui do Julimar, e eu estou aqui em um determinado local, eu envio uma mensagem para ele, dizendo, eu estou em tal lugar, tal hora, fazendo isso. E se em poucos segundos, eu, Julimar, não me respondo, eu já calculo as seguintes hipóteses. Ou o cara infartou, ou ele está sem internet. E nas piores das hipóteses, o cara já está em um outro lugar. Ou seja, eu já vou começando a alimentar inúmeras hipóteses, porque se não for ali agora, mais tarde, já não importa. Às vezes, o Julimar poderia estar só jantando, deixando, comendo alguma coisa, mas na minha mente já aconteceu algo catastrófico com ele. Somos assim. e a minha grande preocupação é que cada vez mais nós estamos crescendo, ou melhor, almejando crescer na estatura, mas a nossa interioridade está cada vez mais vazia. E aí, já o próprio nosso cantor Renato Russo já dizia em uma dessas canções, quem fala demais é porque não tem nada para dizer. porque eu preciso estar ali sempre dizendo alguma coisa para mostrar mesmo que eu estou vivo. Não temo, mas pode ter ferramentas para se tornar ainda melhores. Mas o nosso narciso tem que ser folgado, por mais que doa e dói, mas precisa ser canalizado. o narciso ele é devido na nossa base, como nós bem conhecemos hoje. E nas nossas bases nós temos feridos e das nossas feridas fazemos fortaleza. Ou não. Quem faz lesa ainda sai com um grande vencedor. Mas também corremos o risco de cair também no vitimismo dentro do acaso. mas o narciso em si ele não é definido muitas vezes não é por mim. E cada um de nós sabemos nossas qualidades e nossos defeitos. Mas quem diz que eu sou narcisista não sou o olhar do outro é a análise do outro é o julgamento do outro. E essa mesma sociedade que é tão fácil de julgar na verdade tem aquela questão do dedo. Quando eu aponto um dedo para mim tem três voltado para si. então todos nós temos que sentar no banco dos réus e nós mesmos nos julgarmos mas sem nos condenarmos apenas julgarmos. Porque o narcisismo ele nasce a partir de uma interpretação filosófica mas ele perpassa e ele para ali quando eu não sei o que realmente o outro qual foi a licença que o outro construiu para ele desenvolver essa personalidade. Então essa é a minha fala diante disso tudo dessa noite. Ok muito obrigado Giovanni Pires fazendo aí as suas considerações finais um tema muito importante que abre muitos links para outras discussões outras interpretações ou seja isso é o ser humano isso somos nós mesmos. Irmã Silva as suas considerações alguma indagação que você queira ainda fazer aproveitar aí o ano 3 assim é bem interessante essa questão da discussão de hoje e aí eu estou vendo aqui também um vídeo é bem interessante eu vou deixar ele passar um pouquinho aqui só para que vocês vejam o que está acontecendo aqui é uma como se fosse uma pegadinha né que tipo de sociedade estamos construindo é a pergunta lá em cima qual tipo de sociedade estamos construindo olha o que acontece essa aí pessoas vão embora a criança é raptada e fica por isso mesmo e aí ninguém reage ninguém denuncia ninguém virou uma normose né se não passou ali a preocupação continua no celular né então a impressão que dá é que a gente está muito ligado mais na gente né no que no restante da o mundo está acontecendo ali do nosso lado e aí assim vem para essa questão que a gente está discutindo que a impressão que dá que tem que cada vez mais estamos valorizando o nosso mundo né um mundo muito particular e que parece que a dor do outro não não afeta a gente né se isso isso aí pode ser um grande problema eu eu olho para a questão da pandemia e eu observo que ainda vamos sofrer muito porque nós estamos com um senso de coletividade muito baixo é quando eu a gente todo dia a gente faz a portagem tentando conscientizar a população mas aí a gente se observa lá fora que as pessoas não estão querendo se cuidar se a gente observar mesmo né elas não estão nem aí para si mesmo elas não estão preocupadas consigo mesmo assim do ponto de vista do cuidado mesmo aquelas que precisam trabalhar né não eu preciso ir porque eu tenho que trabalhar mas ela precisa viver também né mas e aí eu preciso trabalhar mas eu preciso estar protegido aí a pessoa não quer usar máscara mesmo entendeu ela prefere não usar porque ela disse que é um direito dela não usar mesmo que aquilo ali mate ela entendeu então essa pessoa está indo parar no hospital que tem de gente no hospital eu vou dar um exemplo aqui porque essa semana é foi assim muito trágica aqui no nosso município e até pessoas muito conhecidas da cidade faleceram né mas eu tenho uma pessoa que eu não vou citar o nome aqui né pra não gerar problemas né mas o que que ocorre essa pessoa não queria usar máscara e aí dizendo que não acreditava na doença e tudo e aí de repente ela essa pessoa de madrugada uma hora da manhã começa a ficar sem ar e ela foi de madrugada pra frente do hospital e tava ligando pra uma pessoa importante do hospital dizendo eu tô sem ar eu preciso preciso de um exame de alguma coisa pra poder me ajudar isso ocorreu de fato né e aí essa pessoa já ficou internada no hospital dessa internação ela evoluiu até morrer o quadro dela de saúde ela o quadro foi piorando até que ela morresse então aí a gente vê que incrível né que às vezes a pessoa resiste a uma coisa que vai ajudar ela né eu vejo que assim nós estamos diante de um de um espelho nós temos quando eu olho pro nosso congresso nacional e quando eu olho pro comportamento das pessoas na pandemia cara nós estamos em maus lençóis entendeu nós estamos em maus lençóis porque nós temos se a gente torce todo dia pra ter um bom congresso pra ter um bom presidente e aí só que a gente vota mal e aí depois fica reclamando do cara que tá lá não nós temos a representação que escolhemos não foi nenhum extraterrestre que botou aquelas pessoas lá não foi a gente tem um dedo nosso ali ali é o nosso espelho tá lá aí aí vem pra pandemia todo dia a gente divulga que tem dois mil mortos virou normal quanto tempo a gente via duas mil pessoas morrendo todo dia no Brasil agora a gente tem todo dia dois mil três mil quase chegando a quatro mil dois mil três mil quatro mil quase cem mil todo mês e virou normal isso aí eu fico observando aqui e aí quando eu olho pra quando a gente olha pro passado porque que em alguns momentos o nazismo se tornou normal em algumas coisas ele forjou tanto uma situação lá naquela época o Hitler que ela acabou se transformando em normal o presidente o presidente da república deu uma entrevista no programa recente agora dizendo que olha se eu precisar acionar o artigo tal eu estou observando o cenário vai virar um caos ele estava dizendo vai virar um caos e eu vou ser obrigado a acionar o artigo tal da constituição eu vou botar o meu exército na rua aí eu fiquei observando interessante né aí e o discurso é dizendo assim que nós temos que garantir a liberdade nós temos que garantir o emprego eu disse mas por que que ele não bota logo não baixa esse artigo logo bota em prática e cria emprego pra todo mundo né não é fácil vamos botar pra todo mundo pra trabalhar é simples não é não isso demonstra que o quanto de falacioso é o discurso né e aí assim a gente e o quanto a nossa sociedade já voltando pra pandemia é indisciplinada nós estamos num lugar muito difícil de ser combatido essa pandemia o Brasil a gente quer dar um jeitinho pra tudo e a pandemia não tem jeitinho pra pandemia ou você você vai você fecha um bar aqui aí o outro lá fecha as pessoas dentro fica bebendo lá dentro o pessoal daqui a pouco sai todo mundo todo mundo contaminado aí daqui a pouco tá todo mundo morto tá acontecendo isso agora assim as pessoas estão morrendo por indisciplina por não educação né não conscientização e eu e é com é com tristeza que eu vejo isso porque assim a gente está caminhando pra beira do abismo e e não está conseguindo parar não está conseguindo parar eu estava observando o Equador ele está com um índice lá de contaminação de 100 tinha 200 pessoas na fila de espera lá Equador país inteiro eles fecharam o país agora lockdown nacional a partir desse final de semana aí porque tem 200 pessoas na fila de espera aqui no Brasil nós temos 5 mil pessoas na fila da intubação praticamente e nós não estamos fazendo nada disso isso quer dizer que assim infelizmente nos próximos meses a situação tende a agravar porque assim nós não estamos fechando aeroporto nem todo mundo entra e sai na hora que quer aqui no Brasil ninguém nunca parou um voo está tudo rodando tranquilamente e aí estamos nessa situação só para tentar dar uma trazida um pouco para a nossa realidade a realidade é como vocês colocaram aí ela é insuportável a gente quase que não consegue viver na realidade como já foi colocado aqui no debate mas ela é cruel mais do que nunca se a gente não atentar para o momento que a gente está vivendo é isso aí minhas palavras são essas muito obrigado por mais essa participação obrigado Max e Matheus suas considerações mais não depois dessa maravilhosa discussão eu volto aqui tão somente para agradecer o espaço agradecer novamente por mais uma palestra e um momento maravilhoso desejo também boa noite a todos e aguardo pela próxima até mais Obrigado Taciso Martins um coca-cola aí né água não só agradecer também eu acho que essas temáticas servem até para que a gente mesmo possa se policiar porque quando eu falei a história do Cuscuz Janus eu eu passo a semana só em Campina Grande e eu mesmo faço minhas próprias refeições certo então claro que eu não botei isso no face mas mandei para minha amiga Janus a perfeição do Cuscuz que eu tinha feito e como eu sei que ela é uma fã de Cuscuz daquelas aí a gente compartilha como se estivesse tomando café já que esse café está sendo adiado por um bom tempo ainda vai ser adiado né mas assim é só ilustrativo o quanto essa coisa do do querer mostrar é aquela história difícil de você se achar no linear do que seja ainda do normal para para virar transtorno mesmo de de personalidade boa noite e uma ótima semana a todos boa noite obrigado Janusa é é é Cuscuz porque é todo sertanejo né e aqui na Paraíba a gente tem essa manhã eu como Cuscuz todo santo dia eu como Cuscuz né é sagrado essa essa mania e assim uma vez cheguei em Brasília aí a primeira coisa que eu perguntei né o prefeito quem me levou e disse assim Janusa é um hotel muito chique aí eu já fiquei assim né eu disse tá bem vamos aí quando chegou o café da manhã aí eu procurei Cuscuz que não achei o Cuscuz procurei Tapioca que não achei Tapioca aí eu chamei o o garçom eu disse vem cá tu és de onde? ele disse sou de Salvador aí eu disse me diga uma coisa aqui não tem nem Cuscuz nem Tapioca e o prefeito disse que esse hotel era chique que chique pra mim é ter Cuscuz ele riu ele disse mas amanhã eu providenci o seu Cuscuz então assim quando ele mostrou pra mim a gente a gente fica nessa brincadeira né você tá aprendado já tá sabendo fazer Cuscuz mas tem a obrigação de saber fazer Cuscuz aqui né então Giovanni eu não sei nem dizer o tanto que eu aprendi hoje né agora eu eu tava só de espectadora porque foi muita coisa nova sim que a gente convive né a gente vê diariamente todas essas cenas que foram exemplificadas aqui mas a gente só toma consciência assim do tanto do grau que pode prejudicar ou mesmo ajudar né o narcisismo quando a gente assiste uma palestra tão boa e tão tão bem definida e eu fiquei assim cheia de interrogações né mas quando você fala assim que o oposto da depressão é a vitalidade você falou isso aí eu me animei bastante já aquela coisa eu me animei porque eu gosto muito de viver e nessa parte do isolamento que a gente tanto fala a pandemia e aquela coisa eu sempre dizia assim o meu nome eu dizia eu digo o meu nome é movimento o meu nome é movimento aí quando eu tive que parar né e parei assim que todo dia eu viajo mas parei por esse tempo e estou parando também agora menos mas estou e eu fiquei bem né e eu vendo assim que as pessoas muito se sentindo muito mal e parece que para olhar para si mesmo para se interiorizar ou para se isolar né como você mesmo disse meditar parece que é tão difícil né fica o tempo todo se postando se mostrando mas parece que na hora de parar não consegue conviver consigo então aí a a gente viu tantos exemplos e eu para a gente mesmo também refletir sobre isso sobre o que a gente está vivendo né se a gente está vivendo às vezes eu chego assim num local eu digo assim o meu pensamento sempre é isso todos os dias mesmo dentro de casa eu falo comigo mesmo esse é um exercício que eu eu estou aqui eu estou agora então eu vou viver isso aqui então isso aí me ajuda bastante me ajuda bastante a eu viver aquele momento porque como é como você diz se eu não conseguir viver então se o oposto é a depressão então cada vez mais agora eu vou tentar exercitar esse meu esse meu lema então foi muito bom meus parabéns é como Tarcísio disso um grupo tão jovem né que a gente viu aqui com tantos interesses e sabendo tão bem do assunto então a gente aprende muito eu mesma aprendi muito com você hoje com você e com todos da sala muito obrigado Caroline quer dar uma boa noite para nós aí Zé Silva o senhor boa noite para a gente é isso está pensando no cuscuz boa noite deixa eu ver aqui ela vai falar na Beatriz ai caramba caramba olá boa noite a todos eu sou a Nabe Caroline aqui de Caxias amiga do Giovanni cheguei um pouquinho atrasada né porque eu fiquei esperando este homem enviar o link e ele acabou esquecendo mas para mim foi um prazer participar dessa sala né juntamente com o professor Gilvaldo que eu já vi ele muitas vezes no sarau da Gonçalves Dias e o Julio eu conheço da televisão e os outros eu não conheço mas foi um prazer participar desse tema tão importante eu sou acadêmica de psicologia e ai quando eu vi o Giovanni postando ontem eu me senti assim no dever na curiosidade de participar e assim foi caiu caiu uma falha aí no seu microfone viu Carolina essas palavras finais tá falhando ainda tira o microfone também tira o fone no caso vocês não estavam me escutando agora sim não no finalzinho não só a parte final não só a parte final só agradecer mesmo pela oportunidade de participar desse encontro espero eu espero poder outras vezes participar de de outros temas de outras rodas de conversa boa noite você está convida para gerar um tema para nós aqui para debater acadêmica de psicologia né Giovanni você está aí um tema para a gente isso aí Rosias as suas considerações aí com certeza boa noite deixa eu ampliar aqui minha imagem perfeita tá bom gostei de como eu estou hoje eu queria comentar mas não sei se dá tempo porque o pessoal já está dando boa noite rapaz raízes aí narcisistas o espelho novo espelho tô com minha imagem ampliada aqui para me ver aqui para ver como é que o gatão tá hoje brincadeiras a parte eu queria falar eu queria perguntar mas já estamos indo embora o pessoal tá fechando a porta aí é porque você chegou atrasado do bolo já foi dividido que pena foi triste eu queria falar acerca da sei lá das redes sociais tinha algumas falas aí algumas pontuações como eu cheguei um pouquinho atrasado talvez eu não tenha pegado aí a parte da qual você fazia associação às redes sociais e o instagram comumente a gente consegue comumente a gente vê que é uma das redes imediatas uma das redes as quais geram a inveja a comparação também e uma das redes também a qual a gente cria a imagem perfeita cria o espelho perfeito o espelho que não tem rugas o espelho que não tem nenhuma deformidade por exemplo pessoalmente ou presencialmente quando a gente por meio da fala da linguagem a gente consegue fazer uma imagem nossa a gente não precisa falar tudo da gente a gente não precisa apresentar os defeitos os problemas mas a gente acaba escapando alguma coisa alguma coisa escapa da imagem que a gente queria fazer presencialmente de perfeição ou da boa imagem acaba escapando e a pessoa vê você tem um defeito olha aquela ruga já virtualmente virtualmente a gente consegue ser digamos que mais perfeito a personalidade virtual o perfil virtual a gente consegue essa perfeição não sei se posso dizer assim porque também lá no virtual a gente ainda consegue deslizar um pouco e mostrar algumas rugas mas no virtual a gente consegue ser mais feliz consegue alimentar aquela imagem que a gente gostaria de ter presencialmente então o Instagram é uma das redes sociais que gera bastante debate inclusive Maria Homem uma psicanalista eu acho que vocês devem conhecê-la ela versa bastante sobre as redes sociais sobre o amor enfim quanto a pergunta eu ia perguntar como você vê o narcisismo observando as redes sociais principalmente o Instagram era uma pergunta que eu fiz não sei se você pode responder já estamos fechando a porta eu vou desampliar a minha imagem agora Giovanni você se quiser responder você responde aí você já dá o seu boa noite no final da pergunta aí é tipo um castigo também para o cara que chega atrasado no Instagram está liberado então os filtros vida né agora tem muitos agora a gente pode até botar assim um orelhazinho assim de cachorro agora um fússim de gato e tal tudo que está passando falei para dizer que o seguinte no Instagram a boa perfeição na verdade está mais atrelada a um estereótipo de padrão que a própria sociedade coloca eu sempre tenho que me me colocar no patamar do mesmo que os grandes holobots visuais da sociedade estão por exemplo o famoso look um look de um artista que é postado automaticamente eu vou também querer ter aquele mesmo look para postar também nas minhas redes sociais que eu estou no mais alto patamar da sociedade eu estou seguindo a moda eu estou seguindo aquele digital influência como já foi citado aqui e de uma das ferramentas do Instagram né por exemplo eu tenho vou dar um exemplo muito prático que eu tenho um amigo meu de que ele não tem no Instagram dele uma foto ele não admite uma foto dele que tem menos do que 100 curtidas ainda que ele tenha gostado mesmo da foto mas se não tiver menos do que 100 curtidas automaticamente ele está deletado ele já deleta aquela foto ali porque para ele na visão dele na concepção dele a sociedade não gostou não aprovou então são essas mentalidades que nós temos que lidar atualmente então não importa se eu me senti bem se eu gostei se eu realmente estava a fim de tirar aquela foto o que mais importa é se ela tem ou não curtidas porque o número de curtidas é que vai me dizer se eu estou bem ou se eu estou mal e aí nós temos essa dialética agora para lidar com isso mas o narcisismo está aí é uma temática como já havia mencionado é um terreno muito complicado de se lidar porque ainda faço ainda a imagem ainda lá do julgamento que me diz que eu sou narcisista não sou eu mesmo mas tem um olhar do outro é quem vai definir isso e aí tendo em condições as inúmeras consequências e todo o trajeto que eu tive para fazer para desencadear essa imagem que eu tenho desse ser ou que necessita sempre estar no logote ou à frente ou não é quem vai dizer se o conflito comigo mesmo vai valer a pena ou não e eu penso que atualmente somos todos e aí faço uma generalização aqui bem categórica mesmo somos todos narcisistas somos todos narcisistas em algum momento das nossas vidas e aí queira o destino que nós seja aquele narcisista leve até porque nós merecemos mas se alguém tiver alguma opulsão um pouco mais exacerbada não evite em procurar aí uma ajuda mais clínica para a gente resolver isso tá bom e aí espero que no final do ano a situação esteja um pouco melhor todo mundo vacinado e aí vamos fazer uma dinâmica aí no final do ano para dividir na vista de cada um aí será que esse menino ele tem ele já é narcisista ou não essa criança aqui vocês já viram ela calma aí vai ser batizado esse menino vai ser batizado ele mesmo se batiza ele nem esperou o padre napoleão pronto raposo ele mesmo se batizou na foto dele ele quer sair ele mesmo lá com o protagonismo da situação né tá certo mas é isso é o cura das águas então todos nós possamos aí nos encontrar em breve obrigado mais uma vez pelo espaço pela acolhida me sinto realmente em casa tá bom obrigado a todos pela oportunidade ok obrigado Giovanni obrigado a todos Carolina você está convidada para o nosso próximo bate-papo todo sábado nós estamos aqui reunidos discutindo temas diferentes falamos sobre sobre vida extraterrestre falamos sobre espiritualidade falamos sobre pandemia enfim e no sábado nós iremos receber o colega Lorinaldo Nóbrega que vai falar sobre o reuso de águas residuárias na agricultura proposta de implantação de uma nova fronteira agrícola paraíba né a Janusa também vai estar no próximo vai falar sobre essa questão de elaboração de leis não é só pela iniciativa popular parece que alguma coisa assim né temática né como participar como fazer parte do planejamento né a população como participar do planejamento municipal muito bom só uma curiosidade Sotero aquela aquela questão da né que é da cidade que se planejava como é que dá o nome é cidades inteligentes não um termozinho é plano diretor da cidade não existe mais não existe 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 que eu nunca mais vi falar inclusive aqui aqui em Caxias estão estão querendo reformular eu participei do primeiro momento inclusive estava no livrozinho lá mas sugestão é lá não é obrigatório para municípios acima de 50 mil habitantes então muitos não fazem a maioria não tem 50 mil habitantes é a minoria mas é importante para o mínimo de habitantes eu já acho que era fundamental o plano diretor é obrigatório né porque eu nunca mais vi ninguém falando disso é obrigatório acima de 50 mil habitantes 50 mil é o nosso caso aqui né na realidade aqui tem aqui tem um plano diretor ele foi construído na época do Humberto Humberto Coutinho é eu eu escutei eu queria até saber se ele a cada 10 anos precisa ser reformulado ou não tem nada a ver com isso não não né eu não conheço isso aí mas mas o plano diretor com certeza na evolução do município né às vezes ele vai se modificar é mas eu creio eu creio que tem que ser repensado né você tem que ver ver as prioridades as demandas né você tem que ver isso como uma cidade como aquela que doutor como é Marco como foi o nome da da daquela palestra do doutor Escobar é o nome dele sei lá sei lá pronto ele disse que a cidade aumentou de 3 mil para 50 mil habitantes então se for assim é um plano diretor que vai ser flexível e vai haver várias mudanças com certeza e depende desse cenário aí da evolução do desenvolvimento legal eu aguardo eu gosto eu acho eu 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 secretário boa principalmente só uma coisa o tema que você vai abordar vai ser no próximo agora ou só no no seguinte no seguinte no seguinte porque assim ó eu vou é no seguinte nesse próximo sábado vai ser sobre a água do do da água do colega lá de é pronto muito importante também o tema dele eu acho eu acho que os demais pudesse articular eu vou tentar eu vou tentar articular o diretor do SAAI daqui diretor do SAAI alguém algum vereador que se interesse pela temática o que ele quer fazer na Paraíba é um pouco lá da né de Pernambuco lá de Petrolina né aquela questão lá da se tornar um polo interessante Caxias né também desenvolvesse isso né os municípios né mais áridos né verdade agora na minha palestra convidar algum secretário de educação de saúde de assistência legal é muito bom que estivesse presente porque a gente formula assim o convite o 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 diretamente da questão aqui na cidade que aqui a Caxias ela fez um estudo recente agora sobre planejamento relacionado a essa questão da água é inclusive tem foi foi tem um projeto que ele foi ele simplesmente mapeou a cidade inteira nós temos fotos aéreas da cidade que gerou todo um planejamento de 20 anos planejando Caxias daqui a 20 anos é bem interessante eu vou chamar até o Arnaldo Arruda para participar dessa conversa aqui pode ser que ele como ele é o diretor e cuida do abastecimento do município eu acho que é interessante ele participar ok pessoal então todos boa noite um bom final de semana um bom domingo e até o próximo sábado muito obrigado mais uma vez Giovanni Pires obrigado a todos foi um prazer muito grande estar aqui nesse momento Carolina você está convidado para o próximo debate muito obrigado boa noite a todos boa noite boa noite boa noite Max até a próxima estou saindo então tchau tchau